Aí o amigo meu pegou e disse, bora bom, não meu, tenho que ir lá resolver umas coisas lá, quero fazer umas compras, fiz umas compras no supermercado Um amigo meu chamando e disse, meu querido, não vou não, bora lá, bora lá, fui embora, o guidão da moto, tudo com as sacolinhas Vamos ali, quando cheguei lá, eu estava na casa de drinks, casa de drinks, famoso cabaré Cheguei lá e disse, para uma cerveja, o dinheiro acabou, aí eu disse, meu querido, pelo amor de Deus, vamos embora, deixa as coisas aqui e vamos ali agora Vamos ali agora que a gente tem um cabalinho que presta dinheiro, lá vai, angiota, angiota, peguei dinheiro para esse caba, eu peguei 100, ele pegou 100 Aí um dizia, eu quero um Red Bull, quem dizia? A bichinha, você falou, eu quero um Red Bull, eu dei como eu, eu quero um Red Bull Aí teve outro que chegou e disse, eu posso sentar na mesa, se posso, eu posso pedir uma dose, te compara, hein, aí eu disse, como eu? Dove que eu? Te compara, hein Meu amigo, finalmente, eu disse, João, eu disse, João, 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 e os rapazião, olha aí, pode deixar, olha, já vai, 11, olha aí, 11 cerveja, já teve Campari, já teve não sei o que, água de coco, finalmente, minha querida, minha querida, por favor, vem cá, pelo amor de Deus, só uma conta Deu 250 reais, aí eu disse, rapaz, o menino está precisando de um tadinho, aí eu disse, dança para mim, é a bichinha dançava, a outra disse, quero uva, dança, finalmente, tudo em dançaro, quando ele, ele disse, para, 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 me deu mesmo uma sacola para me pedir em bola, pelo amor de Deus, que eu não tenho mais nada Levaram as compras tudo Tudo Eu disse, faça mesmo, por favor, me deu mesmo uma sacola aí para me pedir em bola Eu chegava mesmo daqui para ali mesmo para pagar uma outra Ah